Poupada! Ufa! Poupada! Vem pra sembrar que os vagabões te brinca Te brinca Uou! 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 Znavatsa! Aznavatsa! Znavatsa! Znavatsa! Uuu! Uuu! Ibigaya! Eikéim! Não, 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 não. não quero sair oh 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 oi oh oi sempirem não, eu sou não Timesinha Eu vou pegar uma espécie de pão, não é? Chocolate! Nossa! Nossa! Eu vou pegar uma espécie de italiança, mas eu vou pegar uma espécie de person. Oh, meu Deus! Isso me deu! Não! Eu não vou pegar você, não? Eu não vou pegar você... Não vou pegar você mesmo. Um salto e de se inscreve no nosso canal. Ah, não vou pegar você. Não, não... Não, não! Você está na vida? 번ح a gente imagina ele vai muito assim Pare um kamu tu te filma Calma Eu estou aqui Eu sei sim Eu não gostei De novo Não sei se... Você se acfrâlau a zile de me que é muito tarde... Não é muito... Mamã, claro que eu estou jurado. Você está tão cansado. Vou abrir para a palestra. Quero ver o problema da minha vida. Oh, meu Deus. Ai, isso é maravilhoso. Mamãe, mamãe, o que é isso? Não é maravilhoso. Não... Pum, paga minha vida. Você viveu Estão me espelhendo na sua Não sabe, eles estão meios Você está meiosando E que a gente espelha a morrer Eu estava fazendo a primeira vez Você está morando Olha e se ne punem e o YouTube, e se ne punem la cap, frate. Oh, eu vou pegar o cara, vou pegar o cara. Eu era... Ah! Oh, oi, isso é gris, tá? Ah! Ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 Eu não sei, eu não sei. O que é isso? Eu acho que não era muito lorada na ilusão. O que é isso? Eu acho que não é nada bom. Eu não havia restos. Oh meu Deus, estou mais esperado. Não posso. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Estou bom, sou eu. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Esta é outra ideia. O que é isso? 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 O que é isso?